Você conhece essa gangue? Não é uma gangue. Mas são caras que trabalham juntos. Eles fazem os trabalhos. Onde tem dinheiro. Roubam maconha, coca. Entendem o mundo onde vivem. O que aconteceu? Não abre pra ninguém. Você sabe quem atirou? Não vou falar com a polícia. Vaza! Sem nem você morre. Todo mundo está falando que você matou o Imran. Você tem que achar quem fez isso. Senão os rumores vão continuar. Eram amigos? Diferente de você, a gente cresceu no mesmo lugar. Não quer dizer que não somos amigos. Eu te prometo vingança. Eles também me querem. Me fala o que quer que eu faça. Continua trabalhando com o Rei Es. Faz a entrega e eu pego eles. E você me fala quem atirou? Gosta de brincar com os outros? Tchau. 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 Tchau.